Para você que não sabia, hoje tivemos três jogos pelas quartas de finais do Brasileirão Feminino 2023. Antes de mais nada, deixa o likezão e se inscreve no canal. Então bora lá com os resultados, né? Tivemos Internacional e Ferroviária no Rio Grande do Sul e a Ferroviária levou a melhor com gol de Luana. Com isso ter a vantagem para o jogo de volta, podendo jogar pelo empate. Já no Clássico de hoje tivemos São Paulo e Palmeiras. O choque rei no Brasileirão Feminino. Quase de final, o São Paulo jogou em casa como mandante, né? E até saiu perdendo. Palmeiras abriu o placar com gol de Letícia Ferreira, mas no segundo tempo o Marinho se empatou. Tudo igual. E no jogo onde mais movimentou gols tivemos Santos e Flamengo. O melhor Flamengo e Santos já que o jogo foi em volta redonda no Rio de Janeiro. O Flamengo como mandante não conseguiu segurar a sereza da Vila, que venceu por 3x1, né? Com gols de Iaia, Cristiane e Taizinha. O Flamengo ainda descontou com o Leidiane, né? Então é isso. Esses foram os resultados de hoje. Lembrando que amanhã teremos Cruzeiro e Corinthians. Lembrando que esses são os jogos de ida. O Santos aqui tem uma grande vantagem. A Ferroviária também. Palmeiras e São Paulo decidem tudo também no jogo da volta. Ah!